na XCALI UFMG. Eu vou falar rapidamente, fazer a apresentação da Isabel. A Isabel é pedagoga, professora associada da Faculdade de Educação da UFMG. Ela realizou o pós-doutoramento na USP, na França e em Santa Catarina. Atualmente também é a diretora do SEALI, da Faculdade de Educação UFMG. E, desde o ano passado, a Isabel coordena, ela é a coordenadora institucional da Base Nacional Comum e também assessora da área de língua portuguesa. Então, ela vai trazer informações fresquinhas, Isabel, com relação a essa discussão da Base Nacional Comum. Então, Isabel, por favor. A gente pensou em uma fala de aproximadamente uma hora e, em seguida, a gente abre o debate. Está ok? Falei com Valéria que apresentar quem está com vocês desde o início, mas ela disse assim, Isabel, tem gente que está vindo pela primeira vez. Então, esse recomeçar do pacto é o viçareiro, porque, à medida que a gente está um pouco chateado com os rumos do pacto, tem gente nova chegando, tem gente que era professor, virou orientador, tem gente que era orientador, virou formador. Eu falei que, daqui a pouco, está tendo uma movimentação dentro desse pacto impressionante. Então, por esse motivo, a gente tem que ficar falando de coisas que, aparentemente, todo mundo conhece. Como vocês sabem, estou na direção do SEAL e o SEAL foi convidado, no ano passado, no final do ano passado, a fazer a coordenação institucional da Base Curricular Comum Nacional. Base Nacional Comum Curricular. A gente sempre troca essas palavras, porque é muito difícil ficar falando. E adotamos o jeito que está na lei. Base Nacional Comum Curricular. Então, o SEAL foi convidado a fazer a coordenação institucional, ou seja, a gente coordena toda a parte administrativa do trabalho da base, mas eu disse que aceitaria se o SEAL também pudesse cumprir o papel acadêmico que nos cabe, que é representar o ensino de língua portuguesa e a alfabetização. Por isso, eu estou acumulando nessa base dois papéis. Um, da coordenação institucional, mas a coordenação pedagógica geral, quem faz é a Ilda Micarello, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que está fazendo um trabalho muito bom, de articulação de um trabalho tão difícil. Eu faço a coordenação institucional e dou notícias e acessoro o grupo de língua portuguesa no âmbito da alfabetização. Então, eu fiz um recorte aqui do que eu poderia falar mais próximo do nosso tema do pacto, que é o ciclo inicial de alfabetização. Esse pacto, essa base, ela está prevista em lei, então, ela está prevista desde a LDB 1996, base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia. Então, vocês pensem bem. 1996, nós estamos entrando em 2016. Uma decisão que foi tomada há quase 30 anos atrás, como é que ela repercute hoje em todos os campos, em todas as áreas, em todas as discussões que são feitas em torno do currículo. Um campo de lutas, um campo de disputa. Se nós formos falar em termos de currículo, que é o tema do primeiro caderno que vocês vão trabalhar a partir de hoje à tarde, vocês vão ver que currículo não é só o currículo prescrito. Currículo não é só uma negociação de prescrição. Currículo não é só uma discussão formal. Currículo é tudo o que se vivencia na escola. Inclusive, eu estou de alma lavada com a apresentação do Amaranto, que estou emocionada até agora, porque toda a questão da diversidade que a gente vai discutir no currículo, ela é melhor garantida, porque diversidade é diversidade, exatamente porque vocês estão à frente a frente com as crianças, com cada instituição de ensino, com cada região do país, com cada estado. para pensar o que vocês podem contribuir em termos de dar realce à diversidade, porque o currículo se constrói com base comum e com diversidade. Por isso que eu fico sempre admirada de como é que, quando a gente escreve textos oficiais, pensem bem, LDB, artigo 26, 1996, como é que um texto, como a lei de diretriz e base, ele tem que ser escrito para perdurar. A gente não faz lei de diretriz e base todo dia, porque, para construir uma lei dessa, é necessário uma série de acordos, uma série de participações para que ela seja posta em texto. Então, o texto da LDB é interessante, porque ele é um texto perene. Vocês vejam bem, em 1996 já diziam que era preciso uma base comum nacional a ser complementada por cada sistema de ensino, por cada localidade, por questões regionais, questões da diversidade. O que é diversidade, o que é base comum depois desse artigo? Aí vem uma série de complexidades e de disputas em torno de sentido. O que cada grupo acha que é base nacional? Se os grupos brasileiros representativos, os professores, os concedem, o DIME, têm a mesma dimensão, o mesmo sentido para a palavra base nacional comum. Quando isso foi escrito há 30 anos, hoje fazemos a pergunta base nacional comum quer dizer o quê para quais grupos? E sabemos que é complexa essa discussão. O que já sabemos é que base nacional comum não é lista de conteúdos, não é lista de tópicos a serem alcançados, porque ela é uma base. Uma base é algo a partir do qual você pode pensar outras produções. Então, nem ela pode ser uma discussão de conteúdos mínimos, porque ela é mais do que isso, ela é um conjunto de diretrizes que vão delinear a forma como os currículos municipais e estaduais vão ser produzidos. é lógico que existe uma série de currículos nacionais produzidos, a gente tem 190 mil currículos nacionais em ação nesse momento no Brasil, mas, se não houvesse necessidade de acordos entre todos esses currículos, não seria necessário uma base curricular nacional. Então, eu fico pensando por que em 30 anos nenhum grupo pegou esse boi pelo chifre. A gente teve, depois da LDB, uma série de normatizações, tivemos, depois da construção mais recente das diretrizes curriculares nacionais, que é um documento denso, que discute muito as questões do que é currículo, o que é diversidade, que fala um pouco dos direitos de cada criança, mas que não entra em detalhamento sobre o que fazer da escola, é um documento mais de orientações político-conceituais. A gente tem os CONAIS e temos o Plano Nacional de Educação, que foi lançado em 2014, todos eles discutindo que é necessário fazer a base, é necessário fazer a base, a base é uma meta, e quem faz a base? Como é que se constrói um processo desse num país continental como o nosso, com tanta disputa conceitual, com gente que, grupos que acreditam que a base é importante, com grupos que não querem base nenhuma, com grupos que, por questões da diversidade, vão achar que a base vai matar a diversidade. vocês estão vendo aqui que, no próprio termo da LDB, as questões da diversidade não são objeto de uma base comum, porque não são questões que têm que ser acordadas nacionalmente, eu acho que cada região, cada segmento, é que vai descobrir qual é a sua diversidade, por isso que ela é diversidade. Então, a gente está num momento, no MEC, de tentativa, de construção de um documento preliminar para essa base que tem que ser entregue ao Conselho Nacional de Educação depois de uma consulta pública a todos os brasileiros, cidadãos, grupos e instituições que queiram opinar sobre esse texto preliminar. Então, o que eu estou dizendo é que este governo, nesse momento, o Ministério, pegou a meta do Plano Nacional de Educação base comum nacional como uma meta a ser atingida. Então, é sempre interessante porque tem muitas metas no Plano Nacional de Educação. Inclusive, uma das metas é a questão do financiamento da educação. A gente pensa por que não começar, por onde começar nessas metas do Plano Nacional de Educação que já estavam, de alguma forma, em outros documentos. Optou-se por enfrentar essa questão de construir uma base. No dia 31, dia 31, na última sexta-feira, não, dia 31, penúltima sexta-feira, foi lançado o portal da Base Curricular Nacional comum pelo MEC, que é o primeiro instrumento que está fazendo a divulgação do processo de elaboração da base. E foi muito importante o lançamento desse portal, gente, porque é o portal onde todos os professores, sistemas de ensino, acadêmicos, podem acompanhar o que está acontecendo. Eu vou apresentar depois esse portal, mas é lógico que o que está no portal é o processo que está mais conclusivo em termos de documentação da base. O que está no processo de construção, que ainda não está definido, está no grupo que está discutindo isso, que é um grupo de 126 especialistas. Depois vou mostrar para vocês também o mapa desses especialistas no Brasil. Então, o que eu vou divulgar aqui é o que está no portal, vou dar notícias internas da nossa área de alguns desafios, que eu acho que, já que é processo em construção, não tem problema nenhum, eu comentar algumas questões, e depois eu gostaria que vocês consultassem o portal, porque ele vai ser o principal instrumento de consulta pública. Esse documento só irá para o Conselho Nacional de Educação até junho do ano que vem, porque o PNE deu dois anos para ele ser apresentado ao Conselho Nacional, que é um órgão normativo e deliberativo que vai aprovar as legislações. Ele tem que ser entregue até 2016, pelo prazo que o PNE de 2014 deu de dois anos. Então, a gente está fazendo essa base numa pressão muito grande de tempo, porque havia, sim, outros processos de elaboração, outros grupos que estavam tentando escrever documentos, mas foram documentos que não se consolidaram como um documento público da base. Então, a gente está considerando que foi trabalhado antes, mas montando uma outra perspectiva. Vou passar para vocês, então, um pequeno vídeo que está no portal, que vocês podem, inclusive, usar com professores, que é muito interessante. gente, desculpa, acho que começou meio... Eu não estou conseguindo ver o que está acontecendo aí, mas tem que começar do começo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. A técnica deixou aberta para mim, mas eu não sei se está iniciando no lugar certo. Ok. 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 nem tanto. Até mesmo em certas situações, aquele que deu a resposta pode nem mesmo ter convencido o que está acontecendo. em algum momento de sua trajetória escolar como aluno, você deve ter feito aquela conhecida pergunta que muitos por aí já repetiram, por que eu preciso ir à escola? Mais tarde, sendo pai, mãe ou responsável por uma criança ou um jovem, você deve ter ouvido essa mesma pergunta. E caso tenha retornado à sala de aula como professor ou professora, sem dúvida ouviu esse questionamento mais vezes, provavelmente com variações mais específicas. Por que eu preciso aprender esse conteúdo? Qual será a importância dessa fórmula matemática para a minha vida? Para que tantas regras de português? E por aí vai. Bem, provavelmente cada um deu uma resposta partindo da sua experiência pessoal, baseando-se naquilo que acredita ser a contribuição da escola para a sua formação humana e profissional. Os professores podem até ter trazido exemplos da utilidade de certos conhecimentos para a vida do estudante. Em alguns desses casos, o estudante pode ter se conhecido. Em outros, nem tanto. Até mesmo em certas situações, aquele que deu a resposta pode nem mesmo ter convencido totalmente a si próprio. Que pai nunca questionou a educação recebida pelos seus filhos? Que professor nunca se perguntou se o trabalho está em sintonia com as demandas da sociedade? E que coordenador ou diretor nunca sentiu que a sua escola deveria rever o currículo que é ensinado aos alunos? Como podemos perceber, essa questão está presente em todo o Brasil, mas a resposta a ela não pode partir apenas de alguns pais ou de alguns professores e diretores. A resposta deve ser dada pela sociedade. Este é o objetivo da Base Nacional Comum Curricular. Apontar aquilo que qualquer estudante em todo o território brasileiro precisa aprender desde a educação infantil até o final do ensino médio. Desde as últimas constituições foram mobilizados esforços para se pensar numa educação que atingisse de forma igualitária toda a população do país. Assim como a pergunta sobre o papel da escola na vida das pessoas não inova, a necessidade de criação de uma base curricular comum a todo o país também é antiga. A Constituição de 1988 contempla essa questão que anos depois também foi prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De lá para cá ela foi objeto de discussão nos mais diversos setores da sociedade e por isso incorporada ao Plano Nacional da Educação, o PNE. O último PNE, aprovado por unanimidade no Congresso e sancionado pela Presidenta da República em 2014, é um exemplo desse movimento que busca compromissos comuns a todas as regiões, estabelecendo metas e diretrizes que valem para todo o país, ao mesmo tempo em que se respeita a autonomia dos estados, dos municípios e das escolas. Uma das metas do PNE é a construção de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento coordenada pelo Ministério da Educação e que deve ser encaminhada até junho de 2016 ao Conselho Nacional de Educação. Essa proposta é a base nacional comum elaborada a partir das diretrizes curriculares nacionais que especificará esses direitos e objetivos de aprendizagem. Ou seja, a necessidade de um entendimento sobre o papel da escola para a vida das pessoas, sobre aquilo que é essencial que cada um aprenda, não se faz apenas evidente nas conversas informais entre alunos, pais, professores e diretores, está também nas decisões da sociedade e na agenda dos governos. para que saia do papel e faça a diferença para a formação dos milhões de estudantes da educação básica do Brasil, é preciso que a sociedade discuta e contribua para o debate. A partir de setembro deste ano, o MEC apresenta a primeira proposta da Base Nacional Comum Curricular, elaborada com a participação de profissionais de todos os estados e de 35 universidades brasileiras. mas não será somente a apresentação de um projeto do qual uma parte importante da sociedade seria espectadora. É também possível contribuir e intervir. Há três possibilidades de contribuição para que os cidadãos do país se insiram nesse movimento. A contribuição individual, a contribuição por meio das redes, fruto de discussão entre comunidade, professores e demais profissionais e a contribuição a partir de organizações, como instituições de ensino e grupos da sociedade civil. Essas possibilidades se efetivam por meio do portal Base Nacional Comum. O Ministério da Educação convida todos a entrarem no debate em torno da Base Nacional Comum Curricular. Com a participação de vocês, os questionamentos e as discussões que já existem no país poderão convergir na forma de um diálogo em prol de uma educação cada vez mais igualitária e conectada aos anseios da sociedade. Bem, gente, esse vídeo está bem interessante, porque ele pega praticamente tudo que eu tinha acabado de dizer. mais uma outra linguagem, mas, como vocês viram, a variação das linguagens para falar do mesmo tema é uma questão fundamental na nossa área de linguagens. Vocês viram a apresentação do Amaranto, como que a linguagem da música é totalmente diferente da linguagem do vídeo, da linguagem oral, que eu apresento para vocês aqui agora, que são complementares. Mas, vocês viram, então, que é o MEC, como... É o MEC a instituição autorizada por lei ou legitimada por lei para fazer a base comum. Eu estou dizendo isso porque vocês vão ter notícia de que outros grupos do Brasil estão tentando fazer uma base curricular comum. e, antes desse portal do MEC, se vocês lançassem base curricular comum no Google, vocês achariam sites de várias instituições que não são públicas, de ONGs que já estavam discutindo essa questão, que estão interessadas em discutir essa questão, para além dos órgãos públicos mais representativos, que são Concede, Undime, Secretaria de Educação, aliás, Concede, Undime, Secretarias Municipais Estaduais e o próprio MEC. Vou mostrar para vocês quais são os atores políticos envolvidos. Quando no vídeo eles mencionam que tem 35 universidades, tem uma pequena falha, porque, a partir do momento em que foi constituído um grupo de assessores por áreas de conhecimento, Concede, Undime também estavam levantando nomes de pessoas que poderiam compor essa equipe, uma equipe de especialistas que estariam redigindo essa primeira, essa versão preliminar. Então, o mapa de participação de universidades, professores, gestores, que estão compondo hoje um grupo de 126 pessoas que foram nomeadas por portaria ministerial, ele é vasto. embora a gente perceba que sul e sudeste sempre têm uma perspectiva de maior preenchimento do mapa. Então, a equipe é composta de assessores, eu sou uma das assessoras de língua portuguesa, de especialistas em várias áreas do conhecimento que estão tentando escrever esse documento preliminar. O trabalho é coordenado pela Diretoria de Currículo de Educação Integral, que está sob a direção do Ítalo Modesto, pelo secretário Manuel Palacios, pelo ministro Renato Janine. A equipe de assessoria é pública, também foi uma equipe nomeada por portaria ministerial, está composta desses profissionais aqui, de várias instituições brasileiras. Aqui tem a Ilda e eu, como coordenadoras mais gerais, mas eu também estou na coordenação na assessoria de língua portuguesa. Só para vocês terem uma ideia de como é que está a posição da língua portuguesa, o grupo foi dividido em três segmentos, Educação Fundamental Anos Iniciais, então tem pessoas do Acre, de Alagoas, de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Educação Fundamental Anos Finais, pessoas do Amapá, Roraima, da UFMG, aqui do caso do Ceale, que é a Maria Azélia que vocês conhecem, e outras instituições, e do ensino médio. É muito interessante a gente pensar que o início do trabalho dessa comissão começou com o levantamento das propostas curriculares dos estados brasileiros, porque, se vocês pensarem que tem 190 mil propostas curriculares, incluindo os municípios, nenhuma equipe daria conta de fazer uma análise dessas propostas. toda essa documentação sobre os currículos nacionais está no portal, no mapa, em que vocês, por estado, podem acessar várias delas. E essa base foi alimentada pelo sistema do PAR, que vocês conhecem, em que vários estados postaram suas próprias propostas para o MEC ter como subsídio. Alguns estados não postaram, alguns municípios têm e não postaram, mas o mais interessante é que o primeiro trabalho da comissão foi ver como é que se compunham essas propostas de 19 estados, porque pegar no plano micro dos municípios foi difícil. Só dando uma notícia para vocês, a maioria das propostas, elas partem do diagnóstico de como é que está a situação do ensino, estão buscando aprimoramento, a qualidade. A maioria se baseia nos documentos oficiais, um deles, que é o último documento que tratou de questões curriculares mais voltadas para os componentes que são os PCNs. Muitas propostas tentam colocar objetivos e direitos de aprendizagem. O nome que essas propostas usam para dizer do que elas estão propondo é colocado como expectativa de aprendizagem, direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem. no próprio texto aqui da meta do Plano Nacional, vocês vão ver que está colocado expectativa, direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a questão terminológica, gente, se a gente for perguntar o que significa isso nas propostas que foram analisadas, é só entrando dentro das propostas para ver como é que elas se concretizam para ver. mas a maioria dos estados brasileiros que apresentou a sua proposta tem uma discussão, por exemplo, na área de língua portuguesa, muito voltada para os conceitos que nós temos trabalhado nesses últimos 30 anos, conforme eu já mencionei para vocês no lançamento do glossário, de como que nossa área de língua portuguesa tem uma estabilidade. A maioria dos currículos tenta se organizar por gêneros, pelas práticas sociais, pelos usos da escrita, mas, entre o discurso inicial dessa concepção colocada na introdução dos currículos e os objetivos que cada estado coloca, tem uma diferença, que é o seguinte, os objetivos que esse estado está apresentando ajudam a concretizar para o professor esse discurso sobre o gênero, sobre os usos, nem sempre. Às vezes, você tem uma proposta avançada do ponto de vista do diagnóstico, do anúncio das concepções, e, quando vem para os objetivos, aí que a questão fica complicada, porque nós temos dois problemas. um é a questão de ser objetivos ano a ano. Embora alguns estados estejam trabalhando com blocos ou com ciclo, o que está previsto na legislação é que seja objetivo ano a ano. Isso é uma questão desafiadora para nós, porque, se a gente for colocar ano a ano, a gente tem que pensar em progressões. esse é o primeiro desafio. Qual a diferença do primeiro com o segundo e o terceiro ano? Qual a diferença do quarto e quinto com o bloco anterior? A gente pode até pensar em bloco, mas, quando a gente vai colocar os objetivos, ou os estados repetem os mesmos objetivos para três anos, ou eles não conseguem fazer uma progressão visível para que o professor consiga entender qual a diferença de um ano e outro. Aqui no pacto, o pacto é sempre uma referência nas discussões que a gente faz, porque nós já temos uns acordos que a gente fala pactuados entre os alfabetizadores brasileiros, porque o pacto deu um primeiro pontapé nessa história, estou dizendo nacionalmente, porque havia antes documentos que tentavam ano a ano discutir habilidades ou capacidades ou objetivos, mas o pacto acabou trazendo isso para um documento de formação e formando 360 mil alfabetizadores. que estão antenados, estão discutindo aquelas sequências, pensando se elas realmente, de fato, funcionam nos seus locais de trabalho. Então, nos três primeiros anos da alfabetização, estou voltando para o nosso exemplo, porque ele é bem mais concreto. Imagina isso na ciência da natureza, na religião, nas artes. Imagina o pessoal das artes discutindo o objetivo por ano. Imagina o pessoal de religião discutindo por ano. é um desafio muito maior para outras ciências da natureza. Imagina ciências humanas, geografia e história. Têm tentado fazer um esforço, isso não está no portal ainda, de discutir ano a ano, exatamente porque querem ver história e geografia visíveis nas etapas do ensino fundamental, principalmente no primeiro segmento. que o que eles acham é que esses conteúdos são abandonados, não têm visibilidade. Conteúdos não, esses direitos, esses objetivos, eles não têm visibilidade por causa do problema da língua portuguesa e matemática sempre se colocarem como áreas mais fortes, áreas de maior peso, sobretudo porque se imagina que em matemática e língua portuguesa a gente tem os principais instrumentos para pensar as outras áreas. Mas, se você vai perguntar para alguém de artes, o nosso grupo, eu já estou passando na frente tudo que eu ia falar aqui, depois eu apresento para vocês a lâmina, o slide, mas o nosso grupo de linguagens, para vocês terem uma ideia, ele é composto de língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física. Artes tem uma subdivisão interna que é música, dança e artes visuais. Vocês imaginem esse conjunto de áreas que compõem a... conjunto de componentes que compõem a área de linguagens, discutindo qual o papel de cada um desses componentes na formação de um aluno no período de alfabetização. Então, a gente tem avanços muito grandes no sentido da alfabetização, sempre que se fala em alfabetização, parece que é o ponto mais pacífico, mas, quando a gente começa a discutir isso com as outras áreas, a gente vê o quanto a gente tem que pensar em outras alfabetizações, sem deixar de garantir o direito à alfabetização e ao letramento, que é o compromisso que a gente tem em primeiro lugar. Então, é difícil, assim como foi difícil nas propostas curriculares, avançar do discurso para os objetivos, ainda por cima, pensar a ideia de progressão, para nós que estamos tentando escrever a proposta preliminar, o desafio é o mesmo. Então, vou citar para vocês dois desafios. Um é integrar os componentes de uma área. Eu dei o exemplo para vocês da área de linguagem. O outro é pensar se é possível progressão ano a ano, porque, nos currículos nacionais analisados, a progressão ou o povo repete, ou as secretarias repetem. e tem outra questão. E também não articula um componente com o outro, não articula uma área com a outra, porque a gente tem quatro grandes áreas a serem articuladas. Então, a base nacional, para vocês terem uma ideia, não está pensando em objetivos confortavelmente a partir do seu componente. Língua portuguesa é a área mais tranquila, porque nós já temos acordos de documentos, nós temos os PCNs que ajudaram a avançar muito, ninguém discute a questão dos usos, dos gêneros como um problema. Isso é um eixo organizador. E temos os famosos eixos de língua portuguesa, que é oralidade, produção de texto, leitura e análise linguística. Isso dá um conforto, porque são eixos estruturadores que a gente tem muito resolvidos na nossa cabeça na hora de pensar um currículo. Mas, se a gente for pensar na integração da língua portuguesa com artes, com ciências da natureza, com ciências humanas, será que a gente mantém esses quatro eixos confortavelmente interno ao componente? Aí que é o desafio. Como que a gente articula, a gente dá visibilidade para um componente, no caso nosso, que língua portuguesa, como é que mostra progressão e mostra a articulação com as outras áreas em todas as etapas do ensino fundamental? Porque essa base curricular vai pegar das creches até o ensino médio. Então, se antes, nessas propostas curriculares nacionais que estão analisadas, inclusive, eu conversei com a Ilda ontem, isso não está disponibilizado no portal, mas vocês têm que ler, vocês têm que ter acesso, ela vai colocar. a gente vê que tem Estado que tem uma proposta superdesenvolvida para os primeiros anos do ensino fundamental. E não tem nenhuma para o ensino médio, porque, às vezes, o ensino médio não é objeto de preocupação de uma rede de ensino, embora o Estado seja responsável. Mas, às vezes, tem para o primeiro segmento e não tem para o segundo do ensino fundamental. Um grande problema de fazer uma base curricular nacional, gente, é integrar todos os segmentos da educação básica com coerência. E os currículos que estão colocados nas secretarias estaduais ainda não deram conta de fazer isso. Isso ficou por conta desse documento preliminar, que vai ser apresentado a vocês para a consulta pública. Imagine o tamanho da responsabilidade, imagine o desafio que nós estamos tendo, tentando produzir um documento que avance em relação ao que está posto. Porque é lógico, gente, que as propostas de cada Estado, de cada município, continuam sendo muito importantes, mas elas vão ter que se reconfigurar com base em uma decisão nacional de quais são as grandes questões que vão mover a base comum nacional. Que, apesar de ser uma construção de objetivos, nós não partimos para a construção de objetivos sem fazer grandes questões para a base curricular. Imagina, não é cada um por si, gente. Língua portuguesa no seu conforto, matemática no seu conforto, a arte no seu desconforto. É todo mundo pensando essa integração, essa articulação e relação entre áreas pelo desafio da interdisciplinaridade, que não é uma moda, que não é um conceito mágico também. Vocês vão ver que, nesse ano, todo o material do pacto era em torno da interdisciplinaridade. Mas é uma estrutura que garanta, é uma estrutura, uma posição que garante articulações possíveis e não articulações forçadas. Então, eu vou dar uma notícia para vocês de como é que a gente está tentando fazer isso pensando em todos os segmentos, pensando em todas as áreas e pensando nos componentes. as áreas de conhecimento que estão na base. Isso tudo são nomeações que já têm base legal, então, as próprias diretrizes curriculares nacionais já se organizam por áreas e, depois, por componentes, dependendo do nível de ensino, você tem alguns e não tem outros. Então, ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia. o componente ensino religioso foi agregado às ciências humanas, mas ele é indicado como uma área específica. Filosofia e sociologia estão lá no ensino médio. História e geografia são como disciplinas separadas nos outros segmentos. Ciência da natureza, que aí vocês imaginem um profissional, profissionais de ciência da natureza discutindo o que é alfabetização científica nos primeiros anos, desde a educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, quando, na tradição dessa área, lá no ensino médio, tudo isso está dividido em física, biologia, química e ciência. Linguagens, que é educação física, arte, língua portuguesa e língua estrangeira. E aqui, gente, não entra a questão das línguas indígenas, a questão das libras, ainda tem uma discussão, libras é língua estrangeira, é obrigatório para todas as escolas, tem demandas surgindo para a base no processo de construção que nem tem como ser resolvidas do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista do que já está posto em lei. E a matemática, cadê Liane? É a única área que é componente e área ao mesmo tempo. É uma posição muito confortável essa da matemática. Ela é muito poderosa. E aí, o desafio que nós temos é a relação entre as áreas, a relação entre componentes, é construir eixos articuladores, que, para nós, nesse momento, a gente está chamando de campo de atuação humana ou eixo de conhecimento. E o documento que está posto na base, que é público já, é um documento que estabeleceu 12 direitos, que são um pouco o ponto de chegada para o qual todas as áreas têm que convergir. Onde queremos chegar ao final da educação básica em termos de finalidades mais abrangentes? Então, no portal, tem esses 12 direitos. Eu vou voltar para o portal, porque aí mostro para vocês. E aí, Está aparecendo a tela cheia aí, gente? Não? Nesse link que eu entrei a partir da página inicial, se vocês quiserem olhar os direitos depois, tem aqui na parte esquerda de cima do portal ir para o conteúdo, ir para o menu e menu ir para a busca. Então, eu vou no ir para o menu, tem aqui a base, as propostas curriculadas pelo país, que eu falei para vocês, que tem um mapa que vocês podem entrar em todas as propostas que foram postadas nesse sistema par. Então, aqui vai por estado, vocês podem ter acesso a elas. Tem uma biblioteca, com toda a documentação referida à base, desde a Constituição até todos os documentos da CKD, da SEB, que falam um pouco de subsídios para essa base. Tem as notícias, que é o que tem saído na imprensa em torno dessa base, mas eu vou voltar aqui para os direitos. Bom, dentro dessa parte, por onde anda o processo? É o que está divulgado publicamente e eu só posso falar aqui do que está divulgado publicamente, embora eu possa dar algumas notícias. Primeiras contribuições. Primeiras contribuições. Nesse segundo tópico azul, que é um documento da Base Nacional Comum, Princípios Orientadores, nós temos os 12 direitos de aprendizagem que supostamente vão... supostamente não, que terão que organizar essas áreas todas, esses componentes, em todos os anos do ensino fundamental. É isso. Estava no site, voltou para a apresentação e travou. Realpei para o pessoal da... Voltar para o site da... Estava no futuro. Obrigada. 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 Gente, enquanto ela volta para a base, vou aproveitar para continuar. Já conseguiu? Nossa, mas está pequeno desse jeito? Nossa, gente, está em forma de PDF, não tem como eu dar zoom. Nossa senhora. Conseguiu? Ah, está aqui. Mais um zoom, agora voltando. Gente, só para vocês terem, então, uma ideia do que está acordado nessa comissão, a BCN visa sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento ao longo da educação básica, compreendida a educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, ensino médio, capaz de garantir que as crianças, ao longo da vida escolar, possam. Não vou ler, porque é muito longo. São 12 direitos bem arrumadinhos que serão um pouco com a finalidade. Todas as áreas terão que dialogar com esses direitos. Se expressar e se comunicar a partir do domínio da linguagem, do corpo, da fala, das letras, das artes, da matemática, das ciências humanas, da natureza, assim como informar e se informar por meio de vários recursos de comunicação e informação. Esse primeiro direito fala muito das linguagens. Vocês estão vendo a relação entre as linguagens do corpo, da fala, das letras, das artes, da matemática, todas consideradas como linguagem. Seria o direito de se expressar e se comunicar e ter acesso a essas linguagens. Tem um direito aqui, vou falar de alguns, vou falar de todos, que está mais voltado para dimensões éticas, que é desenvolver, aperfeiçoar e reconhecer e valorizar suas próprias qualidades, prezar e cultivar o convívio afetivo e social, fazer-se respeitar e exigir respeito a todos para que sejam apreciados sem discriminação por etnia, origem, idade, gênero, condição física ou social, convicções ou credos, que está sendo traduzido pelas palavras autoestima, apreciação e respeito mútuo. Tem um direito relacionado ao cuidado de si próprio, o cuidado com a saúde, com o ambiente, consigo mesmo, que aí envolvem condições dignas de vida e cuidado com os recursos naturais. Tem localização no tempo e espaço, que, embora tenha cara de ser mais da área de ciências humanas, história e geografia, tem tudo a ver com todas as áreas, que é situar sua família, comunidade e nação relativamente a eventos históricos, recentes e distantes, localizar seus espaços de vida e de origem em escala regional, continental e global, assim como cotejar as características econômicas e culturais regionais brasileiras com as do conjunto das demais nações. É localização no tempo e no espaço. uma criança, um jovem que dê conta de se situar e se situar num mundo globalizado. Eu vou ficar nesse exemplo, porque, na leitura do documento que as ciências humanas fez, dos currículos que foram postados pelos estados, a questão da história afro-brasileira, a questão dos direitos humanos e da sustentabilidade está alocada em algumas disciplinas. por exemplo, em história, história da África. E a gente sabe o quanto a gente pode contribuir para essa área com a perspectiva da leitura de textos, de literatura, sobretudo, de música, como a gente fez de forma muito cuidadosa. A gente tem trabalhado com a questão da diversidade aqui no Pacto a partir da literatura. Então, lá nos documentos, história da África virou uma coisa de história virou uma coisa menor, quando, na verdade, todas as áreas estão atentas a essa questão. Imagina o que a arte pode contribuir, gente, para pensar as raízes culturais do Brasil, as influências africanas. e poderia dar inúmeros exemplos. A gente, com literatura produzida em países, em língua portuguesa, produzida em países do continente africano, a gente tem muita coisa que as outras áreas podem fazer em torno da aquisição desse direito. O direito ao prazer, o direito ao entretenimento, a ter vivências culturais plenas para estimular o questionamento e promover envolvimento e encantamento pela cultura. Vocês viram hoje a apresentação do Amaranto, o quanto o direito ao encantamento, o direito à fruição, tem que ser resguardado em todas as áreas. Aqui não estamos falando só de língua portuguesa, a gente está falando de todas as áreas no conjunto. É isso que eu quero dizer para vocês. Isso aqui é para todas as áreas, não é para um ou outro componente. O desafio é como cada área vai garantir esse direito e vai garantir como. A partir da educação infantil, como. No primeiro segmento do ensino fundamental, como. No segundo segmento, como. No ensino médio, como. considerando que um grande problema que nós temos é o de caracterizar o que compõe esse segmento. Por exemplo, a gente tem uma discussão muito boa sobre a infância, sobre o que caracteriza a educação infantil, a questão do lúdico, das representações que as crianças estão começando a construir. A gente tem, para o primeiro segmento do ensino fundamental, uma boa discussão sobre como é que as crianças, nesse período, estão adquirindo diferentes sistemas de representação e a gente chama isso de alfabetização alfabetização alfabética, alfabetização cartográfica, alfabetização matemática, alfabetização científica. E, para o quarto e quinto anos, o que nós temos? Qual a discussão que poderia pegar nesse segmento, nessa fase? e no segundo segmento do ensino fundamental, que os alunos estão entre criança e juventude. Então, nós temos um problema sério em termos das pesquisas que vão subsidiar qualquer currículo, porque ou a gente caracteriza do ponto de vista cognitivo, e a gente tem muito mais pesquisas sobre crianças, sobre aquisições, ou caracteriza do ponto de vista cultural, o que é ser criança, o que é ser jovem no mundo contemporâneo, e ficam os buracos. Um grande problema é que nos currículos do ensino fundamental, que tem sido analisado em várias pesquisas do segundo segmento, poucos discutem o que é ser criança jovem de 11 a... Deu um problema na matemática aqui. A gente tem 6, 7, 8, depois 9, 10. é aquela coisa que agrupa mais com o primeiro segmento, depois 11, 12, 13. O que é isso? Qual a diferenciação desse segmento para se tentar fazer uma progressão, para se tentar fazer um currículo próximo dos interesses desse segmento? E no ensino médio está muito mais claro, porque o jovem, hoje, do ensino médio, tem interesses bem determinados, não estou falando aqui de interesses restritos, não. Estou falando de algumas formas de participação social mesmo, de serem proativos em termos de várias questões, está muito mais tranquilo no ensino médio, estarem preocupados com a quantidade de estudo, com o mundo do trabalho, coisa que a gente não tem para as crianças pequenas da educação infantil. Então, a gente tem que juntar e, ao mesmo tempo, distinguir, estou falando na área de língua portuguesa, qual é a contribuição da área para esses segmentos todos pensando nesse perfil? Vou falar rapidamente aqui. Qualificação para julgamento e ação. Vejam bem. Desenvolver critérios práticos, éticos e estéticos para mobilizar conhecimentos e se posicionar diante de questões e situações problemáticas de diferentes naturezas, ou para buscar orientação ao diagnosticar, intervir ou encaminhar o enfrentamento de questões de caráter técnico, social ou econômico. Ou seja, supõe-se que, em determinada etapa do ensino fundamental, algum grau desse direito seja garantido. Ou seja, a pessoa tem que estar, o nosso estudante tem que estar, no seu momento, informado o suficiente para tomar decisões, posições em relação às problemáticas que aparecem. Tem, gente, essa questão de debater como é que o conhecimento, de refletir sobre como é que o conhecimento se constrói, que é um pouco a história do conhecimento, como é que o conhecimento científico se institui, como é que o conhecimento escolar se institui, que vão colocar posições sobre como ver o mundo. isso tem que ser questionado pelas crianças, pelos jovens. Participar e ser prazer de entretenimento de caráter social, afetivo, desportivo e cultural, estabelecendo amizades, compartilhando práticas culturais, cultivando o gosto de partilhar sentimentos e emoções, debater convicções e ir apreciando o humor. Isso, em termos de um direito acordado nacionalmente, é um avanço. Você pensar nessa perspectiva do ser humano ter esse direito. E tem outros que vocês podem também olhar, inclusive a elaboração de projetos de vida e sociedade, experiência para se orientar para o mundo do trabalho. A questão da cidadania está posta em quase todos esses direitos. Participação social e cidadania é fundamental. Então, todas as áreas de conhecimento, de forma articulada e progressiva, teriam que seguir este rumo para construir os seus objetivos. Agora, eu vou falar um pouco, terminando aqui, porque acho que o meu tempo já está esgotando, de como é que a área de língua portuguesa e as áreas de linguagem estão pensando em se organizar. Tudo bem, tem esses 12 grandes direitos de aprendizagem que servirão de guia. Mas uma outra questão que a gente está pensando é que, se a gente for organizar... Isso é geral. Não dá para a gente colocar esse objetivo desse ano para atingir o direito ao prazer, ao entretenimento. Não dá. Vocês viram que são grandes questões? Então, o segundo desafio é pensar. Como escrever objetivos de aprendizagem pensando em atuação humana, para que eles não sejam, novamente, só do componente? O movimento que a gente está agora é de decisão sobre quais são as áreas de atuação humana que vão organizar esses objetivos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma área de atuação humana que nós fizemos um exercício outro dia, de pensar uma progressão de objetivos em língua portuguesa é de tratamento da informação e da comunicação como uma prática altamente importante no mundo atual. Outra que a gente tentou fazer é a área de ação humana que tem essa dimensão de investigativa, de colocar problemas e buscar solucioná-los através do conhecimento, que é a questão de investigação. como é que língua portuguesa pode contribuir com oralidade, leitura, escrita e análise linguística para construir com os alunos competência, seja o nome que for dado a isso, para atuar em uma prática investigativa da realidade. Fizemos esse exercício. Então, ficamos pensando desde... A educação infantil não estava lá nesse dia. Estou contando aqui um pouco do processo agora. Mas, desde o primeiro ano, quais são os textos da esfera de divulgação científica que a gente trabalha com as crianças? Quais são as formas de registro de conhecimento científico que a gente pode trabalhar com criança pequena? Então, por exemplo, gráfico, tabela, resenha, artigo científico, lista de questões a serem investigadas numa excursão, ou numa observação de um fenômeno natural na escola. Onde que isso está colocado para cada ano de aprendizagem, pensando da educação infantil até o ensino médio? Fizemos um ótimo exercício, conseguimos pensar por gêneros. Mas isso tem que ser validado empiricamente. É lógico que lá no grupo tem pessoas que já são professores, que também acompanham suas propostas curriculares e que dão conta de falar que as crianças já trabalham, as crianças já operam com determinado gênero, já têm facilidade. Mas, se a gente lança um documento com esses campos de atuação, que estou dando um exemplo para vocês de dois, dei o exemplo de dois, o tratamento da comunicação e da informação e práticas investigativas. Tem um outro também que chama prática política cidadã. que é como é que a língua portuguesa pode contribuir em relação aos gêneros, aos usos da escrita e da oralidade para que os alunos exerçam essa prática cidadã. A primeira coisa que a gente pensou foi quais são os textos da esfera legal que a escola pode trabalhar com crianças desde bem pequenas. Tem uma progressão do entendimento desses textos? Uma certidão de nascimento, um documento de petição, uma argumentação no debate, um debate público. Estatuto da criança. Então, fizemos um ótimo exercício também de ver como é que a área pode contribuir. A área de língua portuguesa, a gente está sendo altamente demandada, porque a gente vai ajudar as outras áreas a construírem letramentos de vários tipos. Letramento acadêmico, letramento científico, letramento para o mundo digital. Então, isso está posto nas nossas costas lá na língua portuguesa. Foi um ótimo exercício. As outras áreas, artes, educação física, estão com essas mesmas esferas de atuação. Vida prática, elas ainda não estão definidas, não. Estou dando alguns exemplos. Atuação na vida prática e cotidiana, atuação na diversidade cultural, atuação político-cidadã, atuação no campo da investigação, que são campos de atuação que a gente sabe que os gêneros textuais, conhecimento da matemática, conhecimento das artes, vão ser importantes para aquela atuação naquela esfera, que é um pouco basear em Bakhtin, na teoria das esferas de atuação social, para a gente pensar como é que o conhecimento se organiza. E aí a gente consegue ver os gêneros, a gente consegue ver as práticas de letramento em cada uma dessas áreas de atuação. Mas sabe o grande problema? E conhecimento linguístico? Análise linguística? Cabe dentro desses campos de atuação? Tem local separado para nós definirmos objetivos? Porque no pacto a gente tem a normatividade lá, aquele quadro da normatividade. Então, uma grande questão que a gente está perguntando agora é o seguinte. A análise linguística se põe separada não é uma prática, porque não é leitura, nem produção de texto, nem oralidade. Ela contribui como? Transversalmente. Ela pode ser colocada ano a ano? Em termos de sistema de escrita, a gente pode. A gente sabe muito bem em termos de sistema de escrita que uma criança de 6, 7, 8 consegue progredir para analisar o sistema alfabético e ortográfico. Mas, vejam bem, o sistema alfabético e ortográfico que é altamente caro para nós, ele tem que ter função para a prática social em algumas esferas da atuação humana, que tem a ver com múltiplos letramentos, que tem a ver com atingir aqueles direitos mais amplos que estão postos já no portal. Então, não é um raciocínio interno que a gente faz da área, não é cada um por si, não, gente. A gente tem que fazer um raciocínio da área e até de segmentos. Que dia que você encontrou especialistas? Que a gente encontra especialistas da educação infantil, dos primeiros anos, do ensino fundamental, dos finais do ensino médio, na mesma mesa, pensando em uma progressão para uma área de atuação. E depois volta para a grande área. Resolveu a língua portuguesa? Vamos ver, então, as artes com dança, com música, com artes visuais. Como é que a arte se vê reconhecida ou se vê dialogando com essas coisas que a gente está discutindo que são do nosso campo? Então, é um exercício dificílimo de ser feito. É nesse momento que a gente está tentando achar uma forma de atingir aqueles 12 direitos, que são 12, porque esgotou ali, podiam ser 13, 10. pode ser que mudem, porque o portal não está totalmente definitivo, mas cada área tem que fazer seus cruzamentos, cada componente, no nosso caso, a língua portuguesa, tem que pensar tudo dialogando com os direitos, com as áreas e com as etapas de ensino. A posição da alfabetização pareceria confortável se a gente não tivesse que dialogar com outro tipo de alfabetização no mesmo período. na última reunião que nós tivemos com todas as áreas pensando o primeiro segmento do ensino fundamental, é outro movimento. Um grupo pensando, um componente pensando todos os segmentos na sequência. Depois, várias áreas pensando o primeiro segmento, criança de 6 a 10 anos. o que é que todo mundo tem que se preocupar nesse período? Aí a gente começou a cobrar. Ciências da natureza. O que você chama de alfabetização científica? Matemática. Existe alguma coisa chamada alfabetização matemática que compõe esse sistema de representação para crianças nessa idade? Alfabetização cartográfica. O que quer dizer isso? A noção de tempo para entender as questões da história. O que é isso para criança pequena nesses primeiros anos do ensino fundamental? Aí, gente, nós vamos ter que fazer, abrir, começar a ver a organização curricular de outra forma, não é a partir da defesa do meu componente. Nós, na alfabetização, gente, a gente se senta tanto na alfabetização, na escola, que parece que a gente só vê aquilo nos primeiros anos. É um grande desafio. Mas como fazer isso aliado às outras alfabetizações? Como fazer isso contribuindo também ao mesmo tempo para todas as áreas? Porque nós temos o poder diário de trabalhar com a linguagem verbal e escrita. Podemos contribuir para todas. finalizando. Uma coisa muito interessante também na hora de discutir objetivos. Várias pesquisas vêm mostrando que os jovens e as crianças estão com baixo poder de argumentação oral. Então, como relacionar oral e escrito para que as crianças e os jovens deem conta de ter uma participação cidadã e uma participação informada a partir do desenvolvimento de uma oralidade, de uma argumentação consistente. As pessoas vão falar assim, mas isso o Enem já está dizendo, isso a Prova Brasil já está dizendo, isso os empresários estão dizendo, mas isso também nós estamos dizendo porque não trabalhamos com a perspectiva do funcionamento da oralidade para essa questão. Trabalhamos a oralidade como base para a escrita, a oralidade às vezes é gênero, a oralidade é texto da tradição oral, a oralidade, às vezes, a gente chega em alguns gêneros formais, estou dizendo o pacto, os documentos do pacto, mas como a gente pensaria a produção de uma argumentação do ponto de vista da oralidade na relação com leitura e produção de texto? é outro desafio que nós estamos tendo lá na área de língua portuguesa. Então, gente, só estou contando para vocês terem ideia de que eu estou aqui inteira ainda, não sei como, porque a pressão é enorme, porque esse documento tem que ser entregue até 2016, graças a Deus, vai para a consulta pública, aí todo mundo vai poder fazer todas as críticas possíveis e vai ter um protocolo no portal para que essa consulta pública seja organizada mesmo. A instituição que for preencher o documento da consulta pública tem um protocolo, vai ficar público, se a escola de vocês, Secretaria Municipal de Nova Era, está chegando aqui agora de formiga, para para fazer a leitura do documento, institucionalmente vocês têm um protocolo que vai ficar nessa base e depois haverá um tratamento desses dados para que eles sejam incorporados no documento, ou seja, sem participação pública, esse currículo não é nada, agora a gente tem que ter uma coragem de fazer o passo preliminar, que é o documento preliminar, e eu espero ardentemente que vocês que são do Pacto ajudem a discutir nos seus locais, nas suas cidades, nas suas regiões, porque vocês são muito qualificados e qualificadas e terão ótimas contribuições a dar para o documento. Então, é isso, gente, o desafio está posto, termino dizendo que o Pacto vira e mexe, ele é acionado nas discussões, olha, o Pacto é um bom exemplo, o Pacto da alfabetização já avançou nisso, mas tem que avançar mais, era o que a gente ia avançar nesse ano com a interseponialidade, e, infelizmente, temos que fazer menos do que a gente imaginava. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta nessas alturas, estou aqui à disposição. Gente, nós temos ainda cinco, dez minutinhos, a gente pode abrir, alguém quiser fazer um comentário, alguma questão, eu vou levar lá, Isabel. A gente vai ter que abrir só um bloco por conta do tempo, tem duas pessoas aqui, tem uma lá atrás, eu vou levar o microfone para poder ficar registrado. Tem uma lá e você aqui, já vou voltar. Nós vamos fazer em bloco, Isabel. Gente, eu falei mais uma vez, o endereço do portal, basenacionalcomum.mec.gov.br. Vou levantar, não. Preciso levantar. Bom dia a todos e todas, eu vou ser breve, porque está todo mundo com fome. Deixa eu te falar, Isabel, com relação a essa articulação dessa base comum, a questão do plano nacional de educação. Você citou aí que é uma das exigências do plano nacional nacional de educação. Eu queria que você colocasse como é que está articulado com a discussão do sistema nacional de educação também. Como é que essa discussão está sendo feita junto com a articulação da discussão do sistema nacional de educação, da criação, que é uma das exigências do plano nacional nacional de educação, se essa discussão está sendo feita paralela, como é que está isso aí com relação a essa base curricular comum, e como é que está sendo feito aí com relação à discussão dentro do plano nacional de educação. Só um minutinho, Isabel, vou dar um aviso, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão saindo. quem trouxe mala aqui para o CAD tem que pegar agora e levar lá para a faculdade de educação. E o evento, toda a discussão na parte da tarde será na faculdade de educação. E o restaurante da faculdade de educação também está funcionando. Tem almoço para todo mundo. Deixa eu passar para a próxima colega. Gente, a primeira pessoa que falou foi? Gisele. Gisele, eu não consegui enxergar, desculpe, agora eu me posicionei aqui. Gisele. Bom dia, Isabel. Essa discussão muito me interessa, eu gosto de estudar sobre currículo. E aí, eu fico pensando assim, a referência nacional que nós temos sobre currículo é os PCNs. E os PCNs, eles trabalham as disciplinas dentro das áreas, mas não é especificamente as áreas, e trabalham os temas transversais. Propõe o trabalho de temas transversais de forma transversal mesmo ao currículo. A gente sabe que, na prática, pouco se efetivou desse trabalho com os temas transversais. e, olhando os objetivos que estão colocados ali como direitos de ensino, a gente percebe que grande parte daquilo está nos temas transversais. Fala disso nos temas transversais. E aí, eu queria pensar que você apontasse o seguinte, a ideia seria, tipo, dissolver esses temas transversais nos currículos, nas áreas de conhecimento? Tá. Mais alguma pergunta? Tem mais alguém para eu responder em bloco? Tem. Há algo. Porque eu converso muito com meus alunos que a escola, porque a primeira pergunta foi ali, para que ir à escola? Aí, a escola é o espaço ímpar de aprendizado, de convivência, para conseguir todos esses direitos. Então, eu acho que a gente não tem que estar disputando qual que é a disciplina mais importante, mas que todas elas, integrando, a gente vai conseguir fazer com que os nossos alunos consigam esse direito. É o direito de estar na escola. Então, o emocional, as metodologias é que vão ajudar os alunos a conseguir todos esses direitos que todas essas disciplinas tentam alcançar. Pronto? Acho que só. Sobre o Sistema Nacional de Educação, esse pacto, essa base, é um pacto federativo. Então, a Undime, o Concede, estão participando ativamente da... Não só enviando especialistas que estão lá nessa comissão do 126, como dando suporte para que as discussões sejam feitas no Brasil inteiro. As consequências dessa base comum, gente, elas são... Elas pretendem ser um pouco mais abrangentes do que se imagina. Porque a gente pode pensar assim, um documento prescritivo fica lá, a escola, o currículo é muito mais amplo, o currículo realmente é o da escola. Não é o caso. A gente está negociando aqui entre grandes acordos para a igualdade dos direitos, porque tem um vídeo aqui no portal de uma menina, porque a base está tentando incluir também estudantes do ensino médio para opinarem, porque esse segmento também estudante ficou fora até agora. E ela fala que ela gostaria que as amigas dela tivessem o mesmo direito que ela tem de igualdade de condição de aprender como a escola dela trabalha. A escola dela é altamente bem posicionada. É uma menina de escola pública que fala que o direito, a base comum vai ajudar na igualdade de direitos. Isso não quer dizer, gente, padronização, não. Mas é uma base que vai interferir na sequência, na produção dos livros didáticos, na formação inicial de professores. Acabou de sair um documento nacional sobre as licenciaturas, como é que se forma professor. As universidades vão ter que rever as suas propostas curriculares em função dessa nova organização da base. Vai ter mudança na avaliação, embora a avaliação não seja o ponto central. Por favor, a base não é matriz curricular, assim como a base não é o currículo, a base é uma parte que pode subsidiar o currículo. Mas vai ter alteração em bloco. Vocês viram que é um efeito meio cascata? Então, na semana passada, quando o ministro estava lá fazendo o lançamento da base, tinha o secretário de ensino superior do MEC, tinha outras secretarias de material didático. Então, ele estava dizendo o seguinte, depois dessas decisões acordadas nacionalmente, tem que ter uma reformulação em outras ações. Então, eu acho que esse sistema nacional, de alguma forma, já está incluído nessa série de ações ordenadas e coordenadas entre esses agentes sociais. Sobre a discussão do PCN. Os PCN, gente, eles avançaram muito, tanto que na área de língua portuguesa, a gente não tem um grande avanço depois do PCN. Mas a gente não tem detalhamentos ano a ano. No PCN, nós não temos nada sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Se vocês forem lá olhar, revisitar o PCN, não tem nada específico desse segmento, não tem questões específicas, embora tenha PCN da educação infantil, da educação do ensino médio, da educação indígena, mas o documento não conseguiu chegar a um detalhamento, porque eram parâmetros, essa coisa mais geral. Mas é um documento muito atualizado ainda, porque, em termos de documento legal, a gente trabalha com grandes tendências, mas ele tem que ter estabilidade. É muito legal ver que um PCN consegue ficar 20 anos sem perder, sem fazer grandes mudanças, sem provocar desconfianças conceituais. A gente tem um documento muito bem posicionado ali. Mas os temas transversais. Aí entra um pouco na perspectiva que ou eles entram em todas as disciplinas, eles não são disciplina. Eu acabo de orientar um trabalho de doutorado que foi letramento em marketing. no PCN já tem a questão da educação para o consumo. Mas essa educação para o consumo está muito mais ligada a algumas áreas e menos em outras. Por exemplo, se você for olhar hoje, uma demanda que chegou recente lá na base é a educação financeira. Tem vários grupos querendo colocar essa discussão como obrigatória nas escolas. A questão do consumo é seríssima. Tem a ver com a linguagem das publicidades, tem a ver com educação financeira, tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com meio ambiente e tudo. Mas até que ponto o consumo, estando no PCN, virou um objeto tão importante para ser trabalhado em todas as disciplinas? A tese dele mostrou que língua portuguesa era onde ele via, a partir da linguagem, se trabalhar os apelos para o consumo. Quando você vai lá em ciências, tem um pouco de educação sexual, mas, assim, um pouco da questão dos medicamentos, um pouco da questão do cuidado de si, que leva menos consumo para a saúde. Tem umas coisas pingadas na matemática, mas que dia que o consumo, que é uma grande categoria hoje, sempre foi uma grande categoria para o capitalismo e que hoje é muito mais acelerado, virou um tema ser trabalhado na escola ou um eixo. Porque, se for falar em tema, é outro problema. Como é que você põe tema em currículo? Você não pode colocar tema em uma base curricular nacional. Esse tema é decidido, é no local, é lá no currículo, é lá no dia a dia da sala de aula. Porque os temas, gente, eles perdem a atualidade. Você tem que colocar grandes questões que são mais perenes. Uma base curricular tem que durar, no mínimo, gente, uns 20, 30 anos. A gente não pode, assim, eleger essas coisas. Então, quando o PCN colocou esses eixos transversais, as disciplinas não internalizaram, as áreas não internalizaram os grandes temas transversais dos PCN. Então, a gente tem que fazer um outro movimento para que isso aconteça. torcendo para que ele seja exitoso. Porque ele não está incoerente com o que estava lá na PCN. Mas tem que ter um mecanismo maior que obrigue a uma integração. Não obrigar, gente, a uma integração. Só fechando aqui. Tem áreas de atuação aqui, tem direitos que estão postos aqui, que serão alcançados em níveis mais altos de escolaridade. Você tem questões que você não precisa mexer com criança pequena. algumas áreas de atuação não estão postas para criança pequena. Mas, se você tem uma visão geral de por onde todas as áreas devem dialogar, a integração vai acontecer desde a base, desde a hora que se escreve o objetivo, pronunciar aquela história de volta para o professor, o professor que integra. E aí tem uma grande diferença entre o professor pluridocente e o professor unidocente, que é a grande diferença que a gente vê entre o primeiro segmento do ensino fundamental e o segundo. O professor dos primeiros anos, sempre ele é que vai ajudar a fazer essa síntese. Mas, se ele não faz, em compensação, os últimos anos do ensino fundamental, os alunos têm que aprender a pensar por letramentos em áreas mais específicas e eles é que têm que fazer essa síntese, porque os professores passam menos tempo com eles. Mas não é por isso que os professores do segundo segmento vão deixar de fazer um trabalho de integração interdisciplinar, porque aí é muita loucura. Você caminha mais tempo com o aluno, o professor ajudando nessa integração, sabe ligar um repertório com o outro, porque sabe a história daquela turma na semana anterior, o que leu, o que viu, o que eu faço aqui agora, como é que eu ligo os pontos e como é que ficam os professores lá do segundo segmento, como é que eles fazem essa integração. É muito difícil, mas é isso que a gente está pensando. Por isso que lá na escola não é a briga por área, é para atingir esses direitos parcialmente ou totalmente, eu não sei, o que é que esse grupo de profissionais, junto com a comunidade, junto com os seus gestores, pode fazer. Eu acho que é um desafio que vocês, que são do PAC, estão mais preparados para assumir. Espero, depois de tanto tempo discutindo essas coisas. Então, é isso, gente. Bom almoço para todos. Obrigada, Isabel. Gente, só rapidinho, alguns avisos. Queria pedir a compreensão de vocês, porque os técnicos administrativos estão em greve, então restaurantes universitários estão fechados, mas lá na cantina da Faculdade de Educação está preparada para fornecer almoço para todos vocês. Agradeço muito a participação da Isabel, ela está com uma agenda super cheia e se disponibilizou a vir falar para a gente. Acho que a síntese dessa manhã está relacionada a essa questão de a gente abrir para os diferentes olhares, tanto do ponto de vista pessoal, da questão da diversidade, quanto das áreas do conhecimento. É o nosso desafio que a gente vai estar discutindo na parte da tarde. Gente, teve uma modificação na distribuição das salas? Só vocês dão uma olhadinha na hora que chegar lá na Faculdade de Educação, verificar se a sala está certinha, porque acho que apareceu o nome de uma turma repetir o nome de uma formadora, então tem que verificar lá. E coordenadores locais, a gente vai ter uma reunião no auditório naquele menor, que é o Luiz Pompeu. Eu vou estar lá com a Francisca à tarde para a gente conversar. Está ok, gente? Agradeço a presença de todos e de todas. Bom almoço para vocês. Não esqueçam de pegar as malas, porque aqui vai ficar trancado também. Obrigada, gente.